Fala aí, rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um episódio da nossa série com o Azulonço. Chegamos daquele jeito, com os dois pés na porta, pra começar mais um episódio pra vocês, meus graciosos. Vambora, rapaziada, pro episódio de hoje é o seguinte, hein? Mano, estamos aqui, lógico, né, brigando pelaquele velho e bom campeonato inglêsão, né? Tamo ali na quarta colocação, 42 pontos, Warston 48, United 44 e Tottenham 42. City é o quartinho, é o quartinho colocado ali. No último episódio jogamos bem demais, voltamos a jogar bem. Demos uma osciladinha no episódio retrasado, né, que a gente perdeu, perdemos pro Overhampton, empatamos com o Brighton. Aí tivemos uma vitória, recuperamos a vitória contra o City e classificamos pra próxima fase do Southampton, em cima do Southampton pela FA Cup. Hoje começou, começou a sequência de, na minha opinião, os jogos que vão decidir o campeonato, tá? Estamos na vigésima primeira rodada, mais da metade do campeonato e, cara, se a gente começar a derrubar os adversários daqui pra frente, fazer, ó, a gente tem aqui o Tottenham United, que são os dois que estão ali em cima na tabela, ó. Se você pegar os dois, estão ali em cima na nossa frente. Então nós temos que derrubar os dois hoje, um atrás do outro e vambora. Se a gente derrubar ali, na minha opinião, a gente se coloca de vez na briga até o final do campeonato pelo título, tá? Vamos lá, tem negociações importantíssimas pra acontecer, né? Tivemos ali a... tem que decidir o negócio do Neymar também. Tem proposta pelo Gallagher, mas tem muita coisa aqui. Mas calma, 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 que eu tenho um recado pra dar pra vocês. Então prestem atenção aí antes de a gente ir direto pro episódio. Paseada, antes da gente ir pro vídeo, eu quero apresentar pra vocês aí, prestem atenção, um aplicativo top, 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 que eu quero apresentar pra vocês, chamado Unitv, um aplicativo com mais de 280 mil conteúdo, filmes que ainda estão em cartaz, séries, animes, canais aí. Tá ligado, né, rapaziada? Você curte acompanhar aqueles jogos de futebol aí. Todos os canais, todos os jogos pra você ao vivo na Unitv. Com mais de 500 canais pra você, mano. Ao vivo, em 4K e HD. O aplicativo tá disponível pra Android, tá, rapaziada? Você que tem TV Box, Smart TV ou celular Android, pode tá baixando o aplicativo. O link do produto tá no primeiro link da descrição aí e no primeiro comentário fixado. É facinho, mano, acessa aí que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Não perde tempo não, clica no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado e conheça a Unitv, fechou? É nóis, bora pro vídeo. Beleza, recadinho dado. Agora vamos dar sequência aqui na peleja, né? Como eu falei pra vocês, pra mim é um episódio um dos mais importantes aqui porque tem muita coisa pra decidir, não só as negociações, né? Temos proposta, no último episódio, eu fiz o seguinte. Eu disse que a gente tinha proposta pelo Noa Leng e era pra vocês escolherem entre Noa Leng ou Neymar, tá? Porque o Noa Leng, eu precisava da grana do Noa Leng pra trazer o Neymar ali pro nosso time. E é o seguinte, rapaziada. Agora, eu pensei bem, tá? Eu pensei muito bem, eu analisei muito aqui os números do Noa Leng. E assim, cara, eu acho que a gente não pode dispensar o Noa Leng agora. Eu não quero perder o Noa Leng pra esse momento. Por quê? Eu tô com um planejamento, tá? Dessa série pegar tipo uns mil episódios. Eu não tô zoando. Mas calma que não quer dizer que vai ser só Chelsea, não. Eu tô planejando tirar essa série desse canal mais pra frente, assim que ela encerrar. Eu quero ir até um certo ponto aqui com ela, encerro ela aqui e continuo em outro lugar pra não atrapalhar aqui. Eu quero que ela pegue uns 100 em outro canal, pra deixar mais claro. E eu quero que ela pegue uns mil episódios, tá ligado? E assim, o Noa Leng é importante pro futuro. Cara, ele é novo, 26 anos, pode evoluir mais. E vender ele por 7 milhões e meio só pra trazer o Neymar ali, só pra pegar o salário dele, não faz sentido nesse momento. Seria burrice minha. E cara, eu não vou vender o Noa Leng agora. Os números dele são muito bons, ó. 75 jogos, 20 gols e 9 assistências. Então assim, eu decidi que eu não vou vender o Noa Leng pra comprar o Neymar. Nandão, então você não vai comprar o Neymar? Calma que eu vou explicar agora, tá? Vou negar a negociação. Não vou vender o Noa Leng. Ah, Nandão, mas ele não vai jogar, não sei o que. Ele tem contrato até 2028. Eu posso emprestar ele. E é o que eu vou fazer. Eu vou colocar ele na lista de empréstimos, pra ele evoluir e a gente no futuro ter ele aqui. Eu acho ele um cara importante. Agora, se ele não for bem no time que ele foi emprestado, voltar mal, voltar com o overcaindo, parar de evoluir, aí sim a gente vende ele. Mas eu ainda acho que ele pode dar um caldo bom aqui no Chelsea, tá? Então por isso que eu pensei, pensei e não vou vender o Noa Leng. Agora, temos uma proposta pelo Gallagher. O Gallagher não vai renovar o contrato, tem 7 meses de contrato só. A gente não vai renovar. E o Newcastle ofereceu 6 milhões de euros nele. E mano, ele ganha um milhão de salário, né? Eu teria que ter mais uns 2 milhões pra pagar o salário do Neymar ali. Eu vou tentar pedir mais uma graninha pro Newcastle, oferecendo 6. Eu vou pedir ali 8, 8 e 100. Vamos ver o que eles vão oferecer. E calma que a gente vai achar um espaço pra conseguir essa grana pro Neymar. Outro jogador que eu acho que eu não vou utilizar é o Chukumika, né? Já falei pra vocês. O salário dele é bem baixinho, mas ele vale uma verba também. Então eu já vou colocar ele na lista de transferências. Ou deixa eu ver quantos anos ele tá ainda. É 21 ainda, é bem novo, né? O Gallagher já é um pouquinho mais velho, 24. Eu não sei se eu vou usar o Chukumika não, rapaziada. Tem o Renato Sanches ali que tem 27. O Bellerham 22. Então assim, acho que a gente vai ter meio de ligação por um tempo, tá? Mas, por via das dúvidas, eu vou emprestar o Chukumika, né? Vamos colocar a análise de empréstimos aqui. Vamos lá. Outro cara que eu quero emprestar é o André, 25 anos, 77 de over. E, cara, vamos ver. O salário dele é 2 milhões e 400. Ele ganha até mais do que o João Gomes. Eu pensei em vender o André. Ele não vai ter espaço pra jogar, não adianta. No momento ele não tem espaço. Eu pensei em negociar ele pra conseguir esse dinheiro pra trazer o Neymar, tá? Em vez do Nualeng, enfim. Pode ser. Eu vou colocar ele na lista aqui, então. E vamos ver. Transferências, empréstimo. Vamos ver o que aparece pra ele. Outros jogadores. Eu tô com 3 lateral direito, tá? Eu tô usando os 3. Eu queria me desfazer de 1, mas eu tô usando os 3. O Mbappu é o que tá em queda. O Mbappu tá com 29 anos, ó. Vai começar a ter queda no over. E assim, o Ricci James tem 26 e o Hakimi também tem 26. Então eu acho que a gente poderia fazer o que eu fiz, por exemplo, com o lateral esquerdo. O Emerson Palmieri. Chegou aos 30 anos, a gente vende pra não deixar cair em desuso aqui, entendeu? Então, mano. Mbappu, o salário dele é bem alto. 3,300. Mbappu tem bons números, tá? Com a camisa do Tiel. São 92 jogos, 4 gols e 4 assistências. Mas nunca conseguiu se firmar como titular. A gente tentou algumas vezes, mas não foi possível. Então, eu vou colocar ele também numa lista de transferências. Porque a gente tem que estar sempre renovando essa parada, tá? E vamos ver o que acontece, tá bom? Vamos dar uma avançada, como eu falei. A negociação com o Neymar ali. O PSG pediu 217 milhões. Um salário de 32 milhões e 600. Eu quero trazer o Neymar pra cá. Porém, eu preciso do salário dele. Esse momento tem que aguardar um pouquinho pra gente conseguir essa grana. Não dá pra conseguir, não dá noite pro dia. Então, vambora. Pra cima do Tottenham. Vambora. Deixa eu colocar no estúdio azul aqui. Pra ficar chique bala. Aí, chique 10. E vambora pra cima do Tottenham, que é um jogo importantíssimo, rapaziada. A gente usou o time B, né? Eu preciso... Outra coisa que eu tenho que mexer. Eu vou mexer depois desse episódio. Depois desse jogo, é configurar o time A e o time B certinho novamente. Então, vamos lá. Aqui é o Lucas Hernandes, né? Aqui, como teve a saída ali, eu vou usar o Tio Will pela experiência. Teve a saída do Emerson Palmieri, né? Douglas Luiz, Bérez e Zaniolo. Do lado direito, seria o Diaby. Mas o Diaby tá em problema físico, né? Temos ali... Vamos ter que usar o Havertz. Talvez eu tenha que buscar mais um ponta. Eu vou pensar nisso ainda, tá? Um ponta direita, no caso. Teria que recontratar o Rafinha. Eu acho que seria o cara mais ideal. Mas eu vou pensar em tudo isso ainda, rapaziada. Vamos com calma. Que tem muita coisa pra gente fazer. Zaniolo na ponta esquerda, né? O Leôncio tem sido o melhor ponta esquerda que a gente tem. Não tem jeito. E aí, no meio, Cristiano Ronaldo. E vamos que vamos. O Grealish também vou dar mais algumas oportunidades. Tem entrado muito bem, né? Mas... Ah, tem o Sonaldo pra estrear. Verdade, eu tinha esquecido. Tinha esquecido... Mano, estrear contra o próprio ex-time. E olha, ele perdeu a posição pro Pluicite. Que tá ali, que também era nosso time. Então foi uma troca de ponto esquerdo. O Pluicite foi pra lá. O som veio pra cá. Eu acho que eu vou colocar o som pra estrear hoje, hein? Acho que eu já vou colocar o som direto, rapaziada. Ele pode ser o ponto esquerdo que a gente tá procurando desde a primeira temporada. E não acha o cara fixo dessa ponta. Vamos testar e vamos ver qual que é a boa. Bora pro episódio. Já colocar o já pra estrear, né? Vamos lá, meus queridos. Pra cima do Tottenham. Cara, a gente precisa muito dessa vitória, né? Pra não cair nas tabelas ali, molecão. Então vamos que vamos que é nóis. Pra cima do Tottenham. Coloquei o time ofensivo. E vamos que vamos. Começamos... Ai, errei esse passe aqui. Quando eu erro o passe... Ó, o Pluicite tá com a camisa 29, hein? Olho no Pluicite. Hoje tem um monte de gente aí que pode fazer a lei do ex, né? Tem uma... Tem o... Ó, vamos ver. Tem o som pro nosso lado. Estreia do som. O som caiu que número ali que eu não vi? Acho que o seu caiu com a 9. Acho que ele caiu com a 9. Eu vou mudar os números, tá? Os números não são fixos. Eu vou mudar já já. É só esperar fechar a janela. Pra gente organizar certinho. Mas o som pegou a 9. Que era do João Pedro no momento. Mas eu não sei se ele vai permanecer com esse nome não. Esse número não, tá, rapaziada? É... Esse nome não. Esse número, né? E vamos que vamos. Pra cima. Bellingham. Olho no Sonaldo. Tá estreando hoje. Cristiano Ronaldo. Mano, olha esse ataque, mano. Som. Cristiano Ronaldo. Ó, Ventil. Boa bola. Tá dentro da área. O cruzamento pra trás. Era bom, era bom, era bom. Olha esse ataque, mano. Som. Cristiano Ronaldo e Havertz. É um belo ataque, né? E ainda pode chegar o Neymar, né? Vamos ver se vai dar bom, se não vai. Tá dando umas travadas aqui. Não é o vídeo, não, viu? Tá dando umas travadas mesmo aqui no jogo. Um delayzinho. Vamos que vamos. Vê o maluco pra cima. CC Young. Cruzamento. Olha a bola no Purisite. Purisite é um dos que pode causar a lei do ex hoje. Esperamos que não. Olho no Son, tá, rapaziada? Quero que vocês comentem aí se ele vai ser esse ponto esquerdo que a gente tá buscando há tantos, tantos anos. E não achamos. Ó, que jogada do Bellen. O passo foi muito forte, mas funcionou. Tentei com o Ronaldo. Vai sobrar com o goleiro ali. Enfim. Bagulho doido, ideia insana. E é isso mesmo. Opa, goleirão saiu jogando errado, hein? Fez caca. Ronaldo. Bora. Ó, tio. Ó, Sonaldo. Lindo o passe do não. Não foi lindo o passe. A intenção era legal do Sonaldo. Olho no Sonaldo. Ele tá com a máscara ali. Pós-lesão, né? Lesionou o rosto há algum tempo. E colocaram a máscara. A galera da BMPs colocou a máscara. Na próxima atualização eles devem tirar já também, né? Ele não deve ficar com essa máscara por muito tempo. Bora, Lucas Hernandes. Vamos que vamos. 23 minutos, o jogo tá lá e caça. Vocês viram que tanto o Puri City como o Son, né? Os que foram trocados, já participaram do jogo. Ó o Son. Bom passe, tio. Vamos, tio. Son. Dominou bonito. Bateu. Soltou o goleiro. Grande chance teve o Son, hein? Contra o seu ex-clube. Muitos anos de Tottenham. E vem ele de novo. Vem ele de novo agora no toque do Bellingham. Não deu. Olha a bobeira. O que o zagueiro tá fazendo ali, irmão? Chance grande. Chance clara do Son. Jogamos longe. De longe não. O goleiro jogou longe na espalmada. Mas era bom, mano. A gente sente muita falta do Diaby, cara. É incrível o que faz de falta o Diaby. O que voltou a jogar o Diaby, né? É um Diaby dependência desse lado direito. Apesar que a gente tá com o Havertz. Mas o Havertz não joga tão bem ali. Havertz joga bem onde joga o Cristiano Ronaldo, centralizado. Olha o Son. Tabelinha. Olha o tapa do Ronaldo. Boa bola. Olha o Havertz. Bora, Havertz. Vai pra cima. Faz igual o Diaby. Isso. Dominou. Tentou. Aí ele não encaixa, rapaziada. Aí não adianta. Fica complicado. Fica difícil de resolver aquele lado direito ali. Eu vou ter que ir atrás do Rafinha novamente no Barcelona. Eu tô achando, hein? Porque quando o Diaby... O Diaby lesiona muito. Porque ele recebe muita pancada. Foi nada, hein, juiz? Foi nada, hein? Ó. O Diaby recebe muita pancada e lesiona muito. Por isso que ele sentou o passe no Harry Kane. Olha o passe do Harry Kane. Bora, Tio. Eu consegui evitar. Cortei pra trás. Tapelota. Havertz foi tentar desviar. Não conseguiu. E um primeiro tempo bem ruim, hein, mano? Não foi tão ruim que teve chance do Son. Teve chance do Puri City. Mas olha o lance. Quem sabe fizido no primeiro tempo. Lindo o passe do Ronaldo. Bora. Bora. Havertz. Saiu o goleiro. Vamos, Ravinho. Respeito, Ravinho. Monstro sagrado. Ele é decisivo. Ele faz na hora que os outros pipoca e ele não pipoca não. Ele vai lá e guarda. Bora, Ravinho. Camisa 29. De perna direita, hein. Que nem a boa. Não faz um bom jogo, Ravinho. Mas aí ele vai lá e decide um clássico desse tamanho. É incrível. O poder de decisão do Ravos é uma coisa que eu vi em pouquíssimos jogadores nessa Master League que eu tô fazendo aqui, mano. E ele tem isso. Tá aí, ó. Poder de decisão. Talvez só o Cristiano Ronaldo tenha mais que ele nesse elenco. É... Em jogo grande. Esse negócio de aparecer em jogo grande. Fazer golaço em jogo grande. Tá ligado? Quando o time não tá... Tá precisando um golzinho. Ele aparece na hora certa. Fica a frieza dele pra guardar. Tá aí o Ravos. Não erra gol não, moleque. Chegou a 11 gols agora. E ele tá um golzinho de empatar com o Robozão, hein. Cristiano Ronaldo tem 12. Ele tem 11. Os caras tá quase. A briga pela essa artilharia tá boa. Se bem que o Robozão ficou fora dos últimos jogos, né. Por conta de parte física. Acabou o primeiro tempo. Um grande primeiro tempo acabou até. Ia acabar meu xoxinho, mas depois do gol... O tio voltando a jogar muita bola ali na posição titular. Vamos ver se eu mantenho ele... Ou... Ou... Esqueci o nome do português lá que nós temos na lateral esquerda. O Nuno Mendes vai acabar tomando a vaga dele. Vamos ver o que vai acontecer. Sonaldo. Muito bem. Até agora não tem muito o que falar. Quase fez um gol, né. Então vamos manter pro segundo tempo. Eu pensei em trocar o lateral. Pensei em colocar o Mbappé. E tem o Hakimi também que tá bem. Eu vou colocar o Mbappé. Porque a gente colocou ele na lista de transferências. Eu quero dar um tempinho de campo pra ele. Pra ver se ele... Né. Chama a atenção de algum time. Ou a gente... É... Acaba desistindo de vender ele. Enfim, eu gosto muito dele. Vocês sabem disso. Foi um belo achado pra essa lateral direita nossa. Mas claro que se tiver uma grana boa. Né. Um jogador quase 30 anos. A gente tem que começar a pensar nisso. E vamos que vamos. E vem aí o Tottenham. O cruzamento. Tem que cuidar que o negócio deles é dar bola pro... Pro Harry Kane. Harry Kane dominou essa bola dentro da área. Esquece, meu filho. Não pega mais nada. Tem um buracão no meio de campo, hein. Ó. Ronaldo. Boa bola do Ronaldo. Sonaldo. Ó o passe. Ó a jogada. Trabalhada. Vem ali. Boa bola do Havertz. Mbappé acabou de chegar. Bate no gol, Havertz. Bateu. Meu. Meu divino. Que lindo passe. Linda jogada. Cristiano Ronaldo jogando muito na criação hoje. Você viu? Dando alto os passes. Robo Zoncio. Eu tentei direto com o Havertz. Ela passou isso aqui, ó. Isso aqui, isso aqui. Ó. Lambescando o pé da trave. Bora que é nóis. Bora que é nóis nesse segundo time aí. Se a gente ganhar daqui, depois pega o United. Acho que é mais difícil ganhar do United do que do Tottenham, hein, mano. Mas, enfim. Vamos ver aí. Harry Kane tabelando ali bem demais. Difícil tomar a bola. Daí vem Emerson Royal. Vem com a bola dominada. Bellingham. Ó o Bellingham, moleque. Boa jogada. Bora, Son. Isso. Só Emerson Royal, rapaziada. Eu tenho uma história dele muito massa. Muito massa não, né? Mas ele quis pegar meu primo na vida real numa balada pra pegar de soco. Meu primo mora na Inglaterra. Agora, final do ano, eu tava junto com ele em dezembro. E aí, tinha uma balada lá. E o meu primo foi dar uns pegos na mulher lá. E aí, era uma das mulheres que o Emerson Royal tava junto, entendeu? O Emerson Royal queria pegar meu primo de soco, mano. Dentro da balada. Aí, o segurança não deixou. Muito louco, né? Belas histórias. Vamos que vamos. Bora. Ó, Havertz. Vamos. Ai, não conseguiu de brisinho do Zanzan. Mas vamos que é nóis. Purisit. Cece Yong. Tabela toca muito bem esse time do Arsenal. Mais do que eu esperava. Ó, roubada de bola linda. Toca. Tentei apertar o botão pra tocar agora sim. Ô, Bozão. É aqui que ele faz, ó. É assim que ele faz, ó. Ó, ó, ó. Sim. Monstro. Sagrado. Número 28. Calma que eu vou dar a 7 pra ele. Calma. No momento certo. Logo menos. Toma o tapa do homem. É dele. É, o Havertz tava chegando. Tava na hora dele responder, né? 13 gols. E o Havertz. O Robozão deu uma assistência pro Havertz no primeiro tempo. E no segundo tempo o Havertz deu uma assistência pro Robozão. Como que escolhe o melhor em campo? Difícil, né? Os dois. Cada um deu uma assistência e um gol. Essa dupla sensacional. E tá aí. O Havertz, como eu falei, mano. Não é o Diaby. Não resolve na parte do Diaby, da criação. Mas ele é decisivo. Ou com passe ou com gol. Então, em jogo grande, é o Havertz. E não tem nem o que falar. Vamos que vamos. Só no segundo tempo o 2x0 agora deu uma tranquilidade pro nosso time. Eu vou aproveitar pra dar uma descansada a alguns jogadores. Até agora o Son participou melhor no primeiro tempo. O segundo tempo participou pouco. Mas é porque a gente joga mais pelo meio hoje do que pelo lado esquerdo. E mais também pelo lado direito. Vamos que vamos. Olho no Tiewel. Fazendo um bom jogo, mas daqui a pouco tem que substituir ele, hein? Já que eu não trouxe o Nuno Mendes no banco. Ó, Son. Ronaldo. O passo do Havertz. Hum, tentei pro Mbappu. Não deu. Passa, passa correndo, Mbappu. Passa correndo que eu limpo depois. Ixi, nossa. Agora entreguei uma bola no miolo da zaga agora pro Harry Cano. Tive que apelar. Não teve jeito. Tive que dar uma apelada. O cara cobrou ligeiro. Nem o Harry Cano tava esperando. Dei outra pancada no Harry Cano. E tomei bola na entrada do Harry Cano. Tomei. Tomei. Nossa, Kepinha. Defesa linda do Kepinha. De joelho no chão, moleque. Que isso, mano. Defesa linda do Kepinha, hein? Ó, na entrada do Harry Cano é difícil não tomar um gol do Harry Cano. Olha, joelhou e estendeu a mão. E é isso. Pera aí que eu vou mexer, meus queridos. O time deu uma cansada aqui, ó. Tio, cansou demais. O problema é que eu não trouxe o Nuno Mendes. Vacilei de dar uma olhada no... Eu tenho que organizar esse time de novo, como eu falei pra vocês. Organizar o banco, o time A e o time B. É, vou colocar o Hakimi improvisado. Poderia colocar o Sar também. Mas o Hakimi pega mais de over. Vou improvisar o Hakimi na esquerda. Não tem problema. Tirar o Bellingham. Colocar o Renato Sanches. Tirar o Zaniolo. Colocar o Grealish. Tirar o Robozão também. Descansar o mais cansado do ataque. E colocar o João Félix ali. Como o segundo atacante. Dar uma descansada na rapaziada, né? E vamos aguentar esses minutos aí, mano. Aguentar esses minutos que faltam. E... Vamos que vamos. Vai vir esse canteio. O problema é o Harry Cano lá dentro. É o Harry Cano. Harry Cano. Sabe por que Harry Cano? Porque tem o Cano do Fluminense que é melhor que ele. Aí, tô brincando. Mas... Sei não, hein. É uma briga boa. Vamos que vamos, ó. Quase banho. Tentando lá na frente. Na entrada da área. Tem que cuidar o Purisit. Ó. 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 Girou. Bateu. Jorgeta. Eu tinha desconhecido da lei do ex do Jorgeta aí também, ó. Jorginho também pode ser um, né? A causa da lei do ex. Porque a gente... Vendeu ele pro... Pro Tottenham. Jogada dele e o Purisit ali, ó. Jogada de dois. Estotterra. Ou... Estielse. Estotterra não. Nandar é burro demais, viu? Olha pra área. Com essa bola na frente. E o Purisit! Não tinha como não tomar um gol deles, mano. Eles tão fazendo um jogo muito, muito, muito bom. E aí não tinha como não tomar esse gol aí, mano. Caramba, velho. A tabelinha ali. O Purisit, Harry Cano. E o passo do Purisit. Purisit infeliz dando trabalho pra nós. Ó. Mano, que golaço. Golaço. Golaço, golaço, golaço. Tá ardendo a rede de golaço. Ó o passo do Purisit. O porta-luz ali que fez o... Do Harry Cano. É porta-luz ou corta-luz? Mano, quando nós era pequeno, nós falava porta-luz. E aí, quando eu cresci, eu vejo os narradores. Que eu jogava bola no campinho, na rua. Sempre joguei bola na minha vida inteira. E os caras sempre falavam... Nós falava porta-luz. Quando o cara deixa a bola passar. E os narradores falam corta-luz. Então eu não entendo mais nada. Será que nós tudo... Eu e meus amigos não é tudo burro? Ou os narradores... Ou dá pra falar dos dois jeitos? Vocês comentam aí, rapaziada. Nossa, que jogada do... Que jogada do Grealish. Limpou, carregou. Sofreu falta. Eu recuei o time, mano. Coloquei o time na retranca ali, ó. Tá vendo? Coloquei no azulzinho. Bora, Grealish. Embabu. Embabu pra lá, pra cá. Jorginho tá em cima. Cortei. Balancei bem. Embabu joga muito. Olha aí. Que passe pra dentro. Era pro Som. Acabou que não chegou. Mas não pode tomar esse contra-ataque. Pelo amor de Deus divino. Jesus, chamado. E vamos ter que meter carrinho se precisar. Bora. Sanches. Sanches nele. Som. Lindo passe do Som. Ó o João Félix. Segurou. Esperou. Tocou no Sanches. Boa, Juizão. Acabou essa bagaça. Tudo o nosso. Nada deles. Linda vitória. Linda vitória. Havertz, Cristiano Ronaldo e o time. Vai lá, ó. Cumprimentar a torcida. Coisa... Não tinha visto essa cena ainda, não? Não nessa temporada. Eu não tinha visto o time lá agradecer a torcida assim, não? Que da hora, mano. Da hora. Porque foi um clássico. Jogo grande, né? Lindo. Lindo jogo nosso. Linda vitória. Conquistamos um grande resultado hoje. Isso aí, meus parça. Bom. 2x1. 45 pontos. Continuamos. 6 atrás do Arsenal. Não tem jeito. Os caras não param de ganhar. Não tem problema, mano. Não tem problema. Já, já nós te pegar, Arsano. Calma que sua hora chega. A sua hora vai chegar. Igual iria o Flamengo pro Real Madrid, né? Ai, Deus. Vamos lá, mano. Mensagens. Mandaram uma contraproposta. E o Diaby recebeu proposta. Olha o Tottenham querendo levar o Diaby, mano. O Tottenham, com todo respeito. Vamos caçar a sua turma, né? Você acha que eu vou vender o Diaby? 31 milhões de euros. Mano, o Diaby é papo de 80, 90, 100 milhões de euros pelo que ele tá fazendo. Olha os números do Diaby, mano. Só pra assustar aí quem reclama do Diaby, ó. 112 jogos. 21 gols. Ok. É bom. Bons números. Não são excelentes pra um atacante. Ponta direita, ponta esquerda. Mas a hora que você olha o número de assistências, é incrível. 30 assistências. Somado aos 21 gols, são 51 participações em gols diretas. Ou ele dá o passo pra gol, ele faz. Então, assim, incrível. O Tottenham ofereceu 31 milhões. É lógico que eu não vou vender o Diaby de forma alguma, né? Já o Gallagher, o Newcastle ofereceu 7 milhões e meio. E... Cara, eu acho que eu vou aceitar, rapaziada. Porque ele não quer renovar o contrato. Ele preferiu não renovar o contrato. Porque quer ir trabalhar... Quer ir para outro clube. Então, ele não quer ficar. Eu também não quero que ele fique. E esse dinheiro vai ajudar também, quem sabe, a trazer o menino Ney, né? Então, vamos lá. Vou aceitar os termos. Ele está vendido para o Newcastle. E, ainda assim, ainda falta dinheiro para a gente fechar com o Ney, né, mano? Vamos ver. 32,6 mil. A gente tem 31,116. Falta 1,100 mil ainda para a gente fechar com o Neymar ali. Ainda tem alguns dias de janela de transferência. Então, está suave. Não precisa de tanta pressa. Tá bom? Rapaziada, vamos dar uma organizada no time aqui junto comigo? Acho que deixa para fazer no próximo episódio. Senão isso aqui vai ficar muito longo. No próximo a gente faz e já pega o United. Fechou? É isso. Tamo junto. Eu vou organizar o número de camisa, os times, tudo certinho. Mas só vamos esperar fechar a janela para mexer no número de camisa. Tá bom? Tamo junto. Até o próximo episódio. É nóis. Gostamos aí da vitória contra os... Não, Crassica é nóis. Crassica é nóis. Tamo junto.